E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao canal Cid Art, tá bom? Queria mandar um abração aí para o meu amigo do canal, Alan Catão, tá bom? Que tem umas ideias bem legais lá também no canal dele. Valeu aí, um abraço, tá bom? E hoje, pessoal, vou estar passando para vocês como fazer uma mini picapezinha também. E bem simples, né? Com poucas peças também. Bem simplesinha para criançada, né? Aqui está o molde já também dela, tá bom? Eu vou estar falando para vocês aqui as madeiras, o material, né? Eu vou usar todas as peças delas, vai ser tudo com madeira de um centímetro. Eu sempre uso pinos, que nem vocês sabem aí nos meus vídeos, né? E o meio, eu usei aqui o cedrinho, que é uma madeira um pouquinho mais escura, né? Para fazer aquela listinha do meio, tá bom? Então, todas as peças daqui vão ser todas feitas com madeira de um centímetro, tá bom? Então, vamos para o vídeo aí para a gente ver como vai ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto